Todos a falta de pessimismo Tantas brigas bobas Veja só as consequências Quiseram o nosso amor perder o brilho E muito da sua essência E por que negar o quanto a gente ainda se ama Se disser que não é um equívoco se engana Somos um do outro em qualquer vida Qualquer mundo, qualquer cama Nós temos a química perfeita A gente se completa Tem tudo a ver, não tem lugar para mais um Volta e o passado esqueça Não desapareça Um sem o outro não vai a lugar nenhum Tantos erros tolos e a falta de paciência Tantas brigas bobas Veja só as consequências Quiseram o nosso amor perder o brilho E muito da sua essência E por que negar o quanto a gente ainda se ama Se disser que não é um equívoco se engana Somos um do outro em qualquer vida Qualquer mundo, qualquer cama Nós temos a química perfeita A gente se completa Tem tudo a ver, não tem lugar para mais um Volta e o passado esqueça Não desapareça Um sem o outro não vai a lugar nenhum Um sem o outro não vai a lugar nenhum Tenemos a química perfeita Nosso outro é completa Tem tudo a ver, não tem lugar para mais um Volta e o passado esqueça Não desapareça Um sem o outro não vai a lugar nenhum Volta e o passado esqueça Não desapareça Um sem o outro não vai a lugar nenhum Um sem o outro não vai a lugar nenhum Sem o outro não vai a lugar nenhum Legenda Adriana Zanotto